Eu me chamo Matu Miranda e tenho 26 anos nesse momento presente. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas o Ceará Fortaleza é um berço musical para mim. Eu vim para cá com 18 anos e muito naquela coisa do que ser da vida, que exigem da gente, que decidimos com pouca idade o que fazer da vida, para o resto da sua vida. Então, nessa pressão, vim para cá ficar um período com a minha mãe, minha mãe que é uma figura maravilhosa, uma atriz, um ser humano, Daniele Annes, foi a segunda narizinha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então dentro de casa eu sempre tive essa inspiração, essa fonte de energia criativa da minha mãe, da minha irmã, Natália Milano, que é outra artista incrível. O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL MV Vô, tu me leva ao ar Não me importa onde pousar Viajo e findo sempre em mim Minha casa é assim Estando em dia comigo Faço amizade onde vou Correnteza não deixa sedimentar Sou pedra a rolar Praça a subir Água a fluir Folha a voar Atento a paisagem Só aumento a bagagem Que segue leve Só pesa na lembrança Tempo vai, vento vem A poama livre serei Votor me leva ao ar Não me importa onde pousar Viajo e findo sempre em mim Minha casa é assim Estando em dia comigo Faço amizade onde vou Correnteza não deixa sedimentar Sou pedra a rolar Praça a subir Água a fluir Folha a voar Ah, ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Ará, 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 arê, 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 arê Só atento a paisagem Só aumento a bagagem Que segue leve Só pesa na lembrança Tempo vai, vento vem Tempo vai, vento vem A poama livre serei Irarundaru 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 Óa, ará, ará, arê, ará À, urar, ará, arê, 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 arê A CIDADE NO BRASIL 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 LÁGRIMA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONTRA BAIXO BAIXO ELÉTRICO E, BOM, DEPOIS A COMPOSIÇÃO VEILE NA MINHA VIDA E TENHO A APORTUNIDADE DE TRAZER PARA ESSE PROJETO AS MINHAS COMPOSIÇÕES COM MAIOR ORGULHO NUM ESPAIO TÃO TÃO GRANDIOSO QUE FOMENTA A CULTURA DE MANEIRA MUITO FINA CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Devagar, meu bem, vida é rede que vai e vem, e a gente se encaixa tão bem, que não precisa explicação. Vem, sentir o tempo passar, sentir minha mão te apertar, isso que é meu bem querer, e tudo que eu quero ter, de ti, de mim e de nós dois. Santa pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer, e aproveitar a escuridão até raiar eu e você. Vem, sentir o tempo passar. Sentir minha mão te apertar, isso que é meu bem querer, e tudo que eu quero ter, de ti, de mim e de nós dois. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Tanta pergunta no ar, só o tempo vai desvelar, melhor dançar e esquecer. Já não sei mais quem sou Vulto do passado à sombra Onde vou parar? Cheguei numa clareira Fitei o véu do ar Senti a vida inteira Num simples respirar Pesquei num mar de estrelas A prata do altar Mirei a lua cheia Percorri até chegar Vou me encontrar Só lá Percorri até chegar Presente num instante puro Vou me encontrar Só lá Só lá A gente tá aqui, né? Se dividindo Dividindo o que a gente sente E em algum ponto isso tá movimentando por aí também, né? Então a música pra mim é isso E essas composições desse conceito aqui que a gente tá fazendo As minhas são parcerias A maioria delas, assim Então isso representa muito, né? O que... O caminho de não estar sozinho, né? Eu não consigo fazer muita coisa sozinho, assim Pra nascer a gente precisa de alguém E pra... né? Eu vim falar para essa gente Que o que cabe em nossa mente É o presente e nada mais Ao olhar o breu da noite O saber lança um clarão Sobre a mente que espelhava A externa escuridão Da cabeça iluminada Surgem formas conhecidas Das estradas já andadas Das conversas já vividas Com as já sabidas formas Se imagina o futuro Que pra quem olha de outrora Mais parece absurdo Mas se serve para a gente Servirá de realidade Até que a ilusão presente Caia inevitavelmente Com o golpe da verdade É realidade tirana É de verdades mundanas Ei, essa sina insana Ei, aparência engana Eu vim falar para essa gente Que o que cabe em nossa mente É o presente e nada mais Ao olhar o breu da noite O saber lança um clarão Sobre a mente que espelhava A externa escuridão Da cabeça iluminada Surgem formas conhecidas Das estradas já andadas Das conversas já vividas Com as já sabidas formas Se imagina o futuro Que pra quem olha de outrora Mais parece absurdo Mas se serve para a gente Servirá de realidade Até que a ilusão presente Caia inevitavelmente Com o golpe da verdade Então é muito significativo Para mim algumas composições Que foram feitas nesse período Da quarentena Em que dividir a música O processo criativo Com esses parceiros Me alimentou profundamente De vontade De estar tocando De estar pensando música O que em alguns momentos Era difícil Ter ânimo para isso Mas a música segue Me salvando Segue nos salvando Nossa É tanta coisa pra saber Que no final A gente esquece Que o tempo Tudo tece E a vida acontece Sem querer Mas não que eu queira dizer Que há somente uma estrada Que ela é predestinada Sem que haja o que se possa fazer É que na palma da mão Só cabe o coração Não cabe o mundo Existe hora pra agir E hora pra existir Descansa um pouco É tanta coisa pra saber Que no final A gente esquece Que o tempo Tudo tece E a vida Acontece Sem querer Mas não que eu queira dizer Que há somente uma estrada Que ela é predestinada Sem que haja o que se possa fazer É que na palma da mão Só cabe o coração Não cabe o mundo Existe hora pra agir E hora pra existir Descansa um pouco Nossa, a gente vê afeto em todas as partes aqui, né? Tipo, desde o nome já E aí o Wagner A gente vê a relação que ele tem Com as pessoas daqui E todo o zelo Da estrutura também Tá tudo novinho sempre, né? Embora o projeto já tenha mais de 30 anos Eu acho, né? É um tempo bom É É lindo demais Muito bonito Precioso Precioso Muito bonito Parabéns a todos Ao Marco Que tá aqui, né? Dirigindo lindamente Todas as pessoas Do som Da luz Enfim Obrigado mesmo É um privilégio, né? A gente poder Compartilhar nossa música Nesse espaço E a gente espera Que vocês gostem aí Do outro lado É Com certeza Camisas esquecidas Nos varaz Um vento frio Adentra o coração E a nevo encobre Os arcos dos portais Tramam Amores que enfrentam Vendavais De certo se esgueiram Na ilusão de encontrar Um porto que ofereça Alguma paz Um calor Pra merecer De repente o sol voltar A brilhar Sobre a embarcação Nuvens Prendi o entardecer Em minhas mãos Na falta de um farol Pra prosseguir Forjei um rastro Na escuridão Prendi o entardecer Prendi o entardecer Sábios Sábios Apontam os perigos Das paixões Nem tanto os anseios Vão além Selvagens pelas selvas E ser tons Sem temer Céu Tudo azul Até quando a flor Se desperta lá No fim da canção E é um privilégio estar aqui na casa de vovó Dedé Que é esse espaço Que eu falo que é um oásis No sentido de ser raro É raro existir Essa atenção tão grande Essa dedicação Esse profissionalismo Das pessoas Em prol Da música Da arte Da expressão humana Que ela seja registrada Com o carinho E o cuidado que merece Então é muito precioso Estar aqui Agradeço demais A todos que fazem parte Dessa história tão bonita É Céu Tudo azul Até quando a flor Se desperta lá No fim da canção Semusta No fim da canção